E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mateus e cara, eu aposto com você um like que você nunca ouviu uma música da Disney em, sei lá, húngaro, vai ter que dar o like. E eu pedi lá no meu Twitter e no meu Instagram também, se você me cede, você deve ter visto, pra vocês me mandarem as músicas favoritas da Disney de vocês. E no Projeto Coneta eu vou mostrar pra você as músicas da Disney mais engraçadas e também as mais legais em outros idiomas. Pois é, não existe só a versão brasileira, tá? Então se você curtiu a ideia e é um coneta de carteirinha, mano, já clica no like ali desde agora e me ajuda a bater 10 mil likes pra eu saber que você curte esse tipo de vídeo. Porque se você não deixa o like, além de eu saber que você não curte, o YouTube não distribui pra ninguém. Ah, eu tenho que te falar uma coisa muito maneira, tá? Um desafio pra você, eu quero ver você cumprir. Aqui na descrição tem um link secreto, tem no cardzinho também. Esse link secreto vai te levar pra um vídeo onde você tem que deixar o like, pegar o link dele e compartilhar com um amigo. Depois que você faz isso, você tira um print e me manda lá no meu Instagram. E quem fizer isso, eu vou estar selecionando pra aparecer em um próximo vídeo aqui, por vídeo chamada comigo. Então se eu fosse você e quisesse aparecer no Projeto Coneta, sei lá, falar do seu canal, mandar um oi, eu divulgava esse vídeo ali da descrição, tá? Conto com você dando um like, divulgando e espero seu print lá no Insta, tá? Eu aposto que você lembra da música O Que Eu Quero Mais É Ser Rei do Rei Leão, né? O Que Eu Quero Mais É Ser Rei Ainda falta muito pra isso, Amor, se pensa que... Ninguém dizendo... Olha, quando eu digo que... Não faça isso... Então, a gente vai ouvir a versão em russo. Eu não tô entendendo nem nada. Parece que ele falou um palavrão. Mano, parece que o Sima tá falando um palavrão, velho. Volta, volta. Cara, se você ouviu um palavrão, comenta aqui, tá? Eu não tô louco. Só pra avisar que isso não é palavrão, tá? Isso é a versão em russo. Sua mente que é poluída. Pelo que a gente pode perceber, russo é uma língua meio que é só de duplo sentido, tá? Vamos ver uma outra música em russo agora, do Galitken Lira. Não sei se você lembra dessa música. Que em português ela se chama Eu Vacilei. Mano, até que a música é legal, sabe? Tipo, mesmo o cinema russo. Cara, o engraçado é essas músicas em russo. Tipo, é você tentando cantar uma música em inglês, sabe? Tipo, ah, canta aí Let It Go. Mano, de novo. Só pode ser minha mente, mano. Tá muito poluída. Eu tô ouvindo os palavrão dessa música. Não é palavrão. Diz que você vai me xingar nos comentários. Isso é uma música russa. Não tem culpa que nossas mentes são poluídas. Para de falar palavrão que não é palavrão, ô Chico Lira aí. Vamos para a próxima. Chega de russo. Lá no meu Instagram e no meu Twitter, vocês falaram que vocês curtem bastante a música do Tarzan, né? Então eu encontrei uma versão japonesa do Tarzan. Vamos escutar? Vamos lá, então. Só você vai encontrar liberdade pra viver. Sabe o que isso tá parecendo? Isso tá parecendo aqueles encerramentos do Naruto, sabe? O anime acabou, né? O episódio acabou de dar. Editora, põe aí o encerramento do Naruto com a música do Tarzan. Isso aí parece o Naruto. Tarzan versão anime. Se você é um coleta de carteirinha, você deve saber que eu amo o filme da Moana, né, mano? Todas as músicas desse filme são muito boas. E como ela foi muito pedida também por vocês lá nas redes sociais, eu encontrei uma versão em francês de Moana. Detalhe é que a Moana, em francês, se chama Vaiana. Essa música é boa até em francês. Ah, também não vale, né? Eu achei que ia encontrar uma versão zoada de Moana, mas não encontrei uma versão até mais bonita que a original. Se bem que todas as versões são bonitas, né? E também não conta. Qualquer coisa em francês é bonito. Tenta falar o seu nome aí, ó. Projeto Corneta. Se inscreva no meu canal, não perca nenhum vídeo. Projeto Corneta, conto com você. Tá vendo? Tenta falar o seu nome francês aí, pra ver se não fica bonito. Mas, existe uma língua. Se eu não tô falando que essa língua é feia, mas parece que quando eu escuto uma pessoa falando, parece que ela tá xingando a outra. Essa língua é alemão. Vamos ver como é que é Moana em alemão. Não, 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 para, 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 para. Você mentiu, isso não é possível. Moana é boa até em alemão, eu não acredito. Essa menina é boa em tudo que é língua. Moana, eu te amo, casa comigo. Quer dizer, Moana, vamos ser só amigos, tá? Mas não adianta, mano. Para, não importa qual é o idioma da Moana, eu gosto muito da versão brasileira, entendeu? Tanto que eu assisto esse filme só dublado. Só que existe a versão em americano, que, mano, a cantora é fantástica, mano. É sério, você tem que ouvir. E se você não ouviu, você vai ouvir agora a versão em americana da Moana. Nossa, olha o timbre dessa menina. Nossa, como se eu entendesse, muito timbre, né? Sou jurado do The Voice. Existe também a música da Pequena Sereia, que é muito famosa, aquela lá Só que eu encontrei uma versão dessa música em polonês. Eu aposto que você nunca ouviu nada em polonês na vida, né? Poucas coisas eu conheço que são polonesas. Uma delas é o meu sobrenome. Pois é, se você não sabia, meu sobrenome é polaco. Não, meu sobrenome não é polaco. Meu sobrenome é Juszynski ou Juscenej. Polaco é a origem. Olha, até agora, nenhuma música da Disney em outro idioma foi ruim, tá? Foi diferente, foi estranha. Vamos ver essa. Que horror, não. Desculpe aí, músicas polonesas, tá? Não estou dizendo que é ruim. Mas essa música aqui, mano, meu Deus, o que é isso? O problema não é nem a música, nem o idioma dela. O cantor ali do Sebastião parece que está totalmente desafinado, mano. Lá vem de novo o cara falando de afinação. Mas pra quem não sabe, eu tenho vários inscritos de Portugal, tá? Inclusive, um beijo aí pra todo mundo de Portugal. Se você é de Portugal, comenta aqui, tá? Um detalhe, tá? Eu não estou zoando Portugal, tá? Não estou, mas é que essa música, mano... Parece que ela estava com uma caganeira, estava uma dor de barriga. Daí a pessoa pergunta, como é que você está? E ela, já passou, já passou, fecha a porta, por favor. Vamos pra próxima, tá? Tem uma outra em portuguesa que é legal. A versão da Bela e a Fera, onde ela canta lá na minha aldeia. Em português de Portugal. Padeiro com o tão, já lá vem, que o tão... Olha ali vai a rapariga estranha. Ah, desculpa. Rapariga? Quem que fala rapariga? Aqui no Brasil a gente não fala, óbvio, né? Aqui é engraçado, mano. Mano, será que eu esqueci de mostrar alguma música da Disney que é muito boa em outro idioma? Se você acha que sim, comenta pra gente fazer uma parte 2. É óbvio que pra ter a parte 2, você tem que deixar o like aqui. Confere o nosso último vídeo, da pior até a melhor temporada de The Walking Dead. Tá muito legal, tá? E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Corneta. Valeu, pessoal!